Autoridades presentes, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão solene de entrega de medalha Tiradentes ao diretor de cinema, Heitor Dalia, se acomenda da minha iniciativa com a coautoria do presidente da casa, o deputado André Siciliano, e solicito ao cerimonial que conduza o nosso homenageado até a mesa de honra, senhor Heitor Dalia. Convido também para compor a mesa o senhor e meu grande amigo José Júnior. O senhor também é Gisto Betti. O senhor Manuel Rangel. O senhor João Paulo Garcia. O senhor também é Gisto Betti. Ficamos agora em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. O senhor João Paulo. Ficou. O senhor João Paulo. Ficou. 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 Ouvindo Ipiranga as margens plácidas Um povo herói do prato returbante E o sol da liberdade e raios fugidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Entre o seio, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada, o cana da casa, salve e sol Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, um sonho límpido A imagem do museu resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, barro e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Patria amada, Brasil Música Música Tentado eternamente ver-se esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus insonhos, lindos, campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida, no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda graça, salve e sal Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, barulhos, ventas, estrelado Vem de comer de ouro dessa flâmula Mas no futuro e glória no passado Mas se é que a justiça acaba forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Que interadorada Entre outras mil, és pro Brasil Ó pátria amada Dos filhos desse sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Música Gostaria de pedir também pra conversar Compor a mesa É o senhor João Paulo Garcia E o senhor William Reis Também é coordenador executivo do Afrorreg Nesse momento a gente vai assistir A apresentação das crianças Da oficina de percursão do Afrorreg Sejam bem-vindos Música 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 Parabéns Gostaria de Agradecer a presença do senhor André Felipe Binder Diretor do grupo Afroreg Diretor de cinema Fábio Straser Diretor também do Afroreg Adriana Diniz Produtora executiva Paranoide Reginaldo Lima Diretor administrativo Investe Favela Marcelino Administrativo do Investe Favela Meu querido amigo Ivani dos Santos Conselheiro da CEAP Centro de Articulação de Populações Marginalizadas Márcio Marques Produtor executivo do grupo Afroreg Primeiro Queria dizer da grata Felicidade De estar no dia de hoje aqui com Um grande amigo Heitor Dália Agradecer também Por iniciativa Do meu irmão Júnior Mais do que merecida Essa sessão solene de hoje Agradecer também ao William Ao João Paulo Por todo esse trabalho E todos os demais colaboradores do Afroreg Da importância De se fazer esse trabalho social Principalmente com as crianças do nosso estado Isso deveria ser replicado em diversos outros estados Porque é um instrumento de transformação De esperança De novas possibilidades De novos caminhos Principalmente para as crianças que estão nas favelas Que a gente sabe que a vida é muito dura A vida é muito difícil E você tirar elas daquele meio Só mesmo através de projetos como o Afroreg Projetos importantes Que deem um norte Que deem um caminho Para aquela criança Ter um futuro diferente Um futuro melhor Queria dizer Também da minha grata satisfação De estar premiando hoje Esse cara que Nasceu no Rio de Janeiro Mas Passou grande parte da sua vida em Recife Foi a São Paulo Como publicitário Ganhou os maiores prêmios Como Kenis Lia Profissionais do ano Derrubei até o café E É um apaixonado por cinema Que Lá pelos anos 2000 Decidiu fazer essa transição Já da sua carreira de sucesso Para vir fazer sucesso Nessa área tão importante do nosso país Nessa área que deve ser Cada vez mais investida Porque Dela já saíram grandes Profissionais Grandes atores Atrizes E ter esse cara Que é uma referência para mim Júnior Ao lado do Heitor Eu tenho certeza Que além de Ana Além de Tantos outros Conceição Serra Pelada Aquele épico brasileiro Fizeram agora Esse fenômeno Que todos assistiram No Globoplay Que é Arcanjo Renegado 1 Arcanjo Renegado 2 Eu tenho certeza Que vai muito Além ainda Porque É um contexto E é uma história Que dá para se multiplicar Dá para se Criar outros caminhos E vai ter muito sucesso ainda Capitaneado pelo Heitor E pelo Júnior E nada mais justo Do que essa Casa de Lei Está no dia de hoje Prestando essa homenagem Para esse carioca De fato Mais um Um brasileiro De natureza Que andou por esse país todo E que hoje De forma muito inteligente Passa Através do cinema Toda a sua experiência de vida Muito obrigado Por estar prestando Essa homenagem Hoje para você Heitor Muito obrigado A todos vocês Que estão presentes aqui hoje Agora Vamos assistir Primeiro concessão De fala Das pessoas Que estão aqui na mesa Primeiro a falar É o meu grande amigo José Júnior Quer falar ali na direita Lá em pé Uma parte Pode Pode Manda bala Gustavo Obrigado Quando eu falei Do Heitor Na mesma hora Topou Dessa medalha Para o Heitor Medalha merecida O Heitor É uma figura Que Realmente É diferenciada Ele é uma pessoa Muito especial A gente quase se cruzou Em 2013 Quando saiu uma matéria Num momento muito difícil Da minha vida Foi capa de uma revista Chamada Trip E a capa Era a minha foto Escrito Marcado para morrer Nessa época Nessa época eu não conhecia O Heitor Mas quando a gente se conhecia Através do Manuel Rangel Se não me engano Foi em 2018 Ele me falou isso Ele falou Cara Eu vi Li essa matéria E eu queria Na época Ter te procurado Para fazer um documentário E etc E ainda bem Que ele não me procurou Porque eu ia dizer não Que eu estava Num outro momento Mas Quando a gente Se encontrou Foi um Um amor Assim Pelo menos da minha parte A primeira vista Assim Eu falei Cara Eu quero fazer alguma coisa Com ele Eu só não posso Dar muito mole Então eu criei Todas as dificuldades Do mundo E ele foi Me aquebrantando Ali Mas por uma história Que acabou rolando Anos depois E E E aí Quando a gente Eu vi Quando eu migrei Da ONG Para o audiovisual Eu vivi um momento Muito difícil Porque A gente Porra Gerou uma dívida Absurda A minha A minha saída da ONG Deixou a ONG Com problema A minha chegada No audiovisual Sem experiência Gerou problema E eu estava Na situação bem difícil Bem complicada E aí Graças a Deus Conseguimos resolver E Quando a gente Ia fazer o Arcanjo Renegado Eu procurei Primeiro eu procurei O Manuel E falei Manuel Estou pensando em convidar O Heitor Para dirigir o Arcanjo E coisa e tal Aí ele falou Olha o Heitor Está viajando agora Ele Conversa com ele E aí eu lembro Que o Heitor Estava Ia dar uma palestra Acho que no Maranhão Aí ele falou Olha eu estou indo Dar uma palestra Não quero falar contigo Rapidinho Isso é rapidinho Acho que eu fiquei Três horas com ele No telefone Enrolando Falando E mesmo sem Muita intimidade Eu falei Cara Meio que não aceito Não como resposta E graças a Deus Ele topou Fazer o Arcanjo E me tirou Da maior roubada Porque eu ia me meter Numa roubada Absurda de novo Como eu tinha me metido Na divisão Ele foi muito Meu parceiro A gente criou Uma afinidade Muito grande Na sequência E eu vou falar aqui Que talvez Eu não sou uma pessoa Muito fácil não Sabe gente Sou um pouco difícil O Heitor É uma das poucas pessoas Que consegue Digamos Me dobrar Poucas pessoas Assim E ele realmente Com esse jeito Com esse carisma E eu sinto O quanto ele Ele é meu parceiro O quanto ele se preocupa Com a minha pessoa física Também Ele sempre pergunta Se eu estou juntando dinheiro Como é que eu estou de saúde Coisa e tal Tem essa preocupação Quando eu tive covid Eu fui para o CTI Ele sofria mais do que eu Minha irmã no CTI Ele estava sofrendo mais Preocupado Então é um irmão Que eu ganhei Eu tenho três irmãs Mulheres E eu sempre senti falta De um irmão homem E eu posso dizer Que o Heitor É um irmão Que a vida me deu Um cara que realmente Eu carrego no coração E que eu aprendi A sentir amor Eu sinto amor Pelo Heitor Como também Sinto amor pelo Silvio Que estaria, tá Silvio Também você é um cara Que eu amo E eu realmente Sinto amor pelo Heitor É uma pessoa Que eu guardo Assim, né Dentro do meu coração E que eu tenho Muito respeito Tenho muito carinho E dificilmente Confesso aqui Eu estaria nesta posição Que eu estou hoje Como showrunner Estaria fazendo o sucesso Que a gente está fazendo Se ele não estivesse Aqui do meu lado Então Eu quero aqui Dizer o quanto Eu te respeito Eu te admiro E o quanto Eu te amo Próximo Orador escrito O senhor Egisto Bete Eu queria muito ser Tão bom orador Quanto José Júnior Mas não vou conseguir Então vou ser muito breve A minha história Com o Heitor Eu conheço o Heitor Há, sei lá Vinte e poucos anos E há 14 anos atrás Eu me lembro bem Eu estava No meu emprego No meu escritório E tal E eu vi um anúncio Num site publicitário Que chama Clube de Criação Dizendo que o Heitor Não vou nem falar Não vou nem falar aqui Da amizade E do companheirismo E do quanto Eu considero o Heitor Mas a gente construiu Uma história muito Bonita junto Na Paranoide Então tenho muita honra Estou muito feliz De estar aqui E também prestar essa homenagem Para o Heitor Que é um cara Que ele sabe bem É a gente É isso A gente tem essa trajetória Muito bonita juntos E espero que ela continue Por muitos anos ainda Então é isso aí da linha Próximo A falácia O Manuel Rangel Bom dia É uma alegria Poder estar aqui com vocês E compartilhar esse momento Dessa homenagem Feita ao Heitor D'Alha Heitor é um diretor De raro talento estético Tem um olhar sobre o mundo Não só sobre os filmes Sobre as séries Que organiza o mundo A partir de um olhar estético Que é muito raro E muito agudo E que eu vi É muito raro E eu vi em poucos diretores No Brasil Além de ter esse raro talento estético O Heitor também tem Uma visão estratégica De produção Então ele é um organizador Do processo de produção Do processo de produção Numa lógica subordinada Ao processo criativo E a entrega estética Que tem uma enorme capacidade De transformar as ideias E o processo criativo Em filmes e séries De muita potência E o Heitor Com o que ele fez Com o que ele fez Em outros filmes Que eu fui acompanhando Ao longo da trajetória Como Tungstênio Como o Ana Que é essa potência De revelação de talentos E de transformar Todo o processo do texto Na força que um filme E uma série pode ter Nessa condição Essa conjugação De talentos Que o Heitor traz É algo muito potente Para o cinema brasileiro E para a indústria audiovisual brasileira Porque tudo isso é feito Também com uma forte âncora No imaginário brasileiro Na cultura brasileira Na potência Dos nossos processos Recife transborda o Brasil Na produção Na forma como o Heitor Realiza suas obras De uma maneira Que só quem viveu O Brasil Nas suas várias dimensões E bebeu Na cultura brasileira Além do domínio Geral de cultura Consegue transferir Consegue imprimir Nas suas produções Eu tenho a alegria De poder compartilhar Ao longo dos últimos Cinco anos A trajetória Do Heitor D'Alha Como diretor Como produtor Ele foi Digamos assim Responsável Pela minha Por um momento importante De virada Na minha trajetória Foi quem me provocou E me Plantou a ideia De atuar Como produtor de cinema E produtor audiovisual Antes disso Eu tive uma longa experiência Na gestão pública Da política de cinema E de audiovisual do país E nesse processo Eu tenho aprendido muito Nessa caminhada Sobretudo por essa capacidade De combinação Do processo de criação Da invenção estética E da organização Do processo de produção Nessa trajetória Eu aprendi a conhecer Aquilo que é Uma produção menos Uma produção menos visível Para todos nós Que é a construção Da Paranoide Da Paranoide BR E da Paranoide Filmes Pelo Heitor Dália E pelo Egisto Bet Revelando também Um talento Como empreendedor Como a construção De uma empresa Que tem um lugar único No universo Das produtoras Das produtoras De publicidade E de cinema E televisão No Brasil E é uma construção Ímpar Pelo cuidado Com as obras Que realiza E ao mesmo tempo Com o esforço De comunicabilidade Que é absolutamente Indispensável Porque não adianta Que você tenha Uma enorme potência Artística e criativa E isso não chegue Nas telas E não chegue Às pessoas Porque no final das contas É assim Que um filme Ou que uma série Se transforma Efetivamente em cinema Se transforma Efetivamente Numa experiência Numa experiência social Eu tive a alegria De poder acompanhar E estimular Essa parceria E essa amizade Entre o José Júnior E o Heitor Dália Eu tinha conhecido O José Júnior No meu último período No comando da Ancine Vi com alegria Ele criar O Afrorreg audiovisual Vi com alegria A trajetória De estruturação Dessa empresa E o trazer Para dentro Do universo audiovisual De maneira muito orgânica A experiência De militância Nas comunidades Do Rio de Janeiro A experiência De militância Na negritude Da cultura popular Do Rio de Janeiro E da cultura negra E portanto Vi com enorme alegria Naquela época Ainda como gestor público E como quem tinha que ver O conjunto Dos desenvolvimentos Da atividade audiovisual O que foi o nascimento Do Afrorreg audiovisual E depois Já nessa condição De produtor E já Coordenando a área De cinema E televisão Da Paranoide Eu tive a alegria De poder Juntar esses dois talentos O José Júnior E o Heitor E ver Porque eu sabia Que isso ia acontecer Que essa parceria Ela deu muito mais Do que certo Ela gerou Uma produção Rica Potente Como é o Arcanjo Renegado O um e o dois Num processo Que faz Inclusive Com que o segundo Ele supera o primeiro E vai com mais força ainda De uma série Que vocês ainda Alguns de vocês conhecem Porque fizeram Mas nós conheceremos De maneira geral Daqui a pouco Que é o jogo Que mudou a história Que vai Para as telas O ano que vem Também de muita potência A junção De um showrunner De muito talento E de um diretor Um criador Também de muito talento Que resulta Nessa produção De muita força Então Tudo isso Para dizer Que acho Que um momento Como esse de hoje Deputado Gustavo Da tua iniciativa De conceder Essa medalha Ao Diretor de cinema E de televisão Heitor Dália Ao criador Heitor Dália É uma É uma iniciativa De enorme felicidade Porque dá visibilidade A essa conjunção De talentos E E põe em evidência Uma trajetória Que é uma trajetória Que enriquece A cultura brasileira O cinema brasileiro O audiovisual brasileiro E que ainda vai entregar Muita coisa potente Ao longo dos próximos anos Ao Brasil Então Muito obrigado É uma enorme alegria Poder compartilhar Aqui esse momento E É também Uma enorme alegria Do ponto de vista pessoal Porque O Heitor Se tornou um amigo Ao longo dessa trajetória E eu conheço Eu conheço Toda a intensidade E a obsessão Que o Heitor Dedica A atividade do cinema E do audiovisual E eu diria Que é isso Que faz a diferença No processo criativo Nos processos da cultura Quando essa obsessão E essa intensidade Porque ela imprime na tela Ela imprime nos filmes Ela imprime nas séries Muito obrigado Obrigado Próximo Morador Meu nobre amigo João Paulo Primeiramente Aqui pediu Obrigado O nosso amigo O nosso irmão Gustavo Que Teve essa iniciativa Que É muito nobre Assim É um cara visionário E falar do Heitor É um pouco fácil É bem fácil Acho que é um cara Que Nos últimos anos Foi muito importante Na minha vida No meu crescimento Acho que hoje Agradecer ao Júnior Também De ter essa visão Que o Júnior é visionário De ter Escolhido E ter esse Tal Heitor Do nosso lado E Desde o Arcanjo 1 A gente Fiquei muito próximo Do Heitor É uma pessoa Assim Que Tem todo o DNA Do Afroreg Eu acho que Assim Assim Não de merecendo Os outros Assim Mas o Heitor Assim Ele é um cara Assim Que eu já vi Se emocionar De falar Do nosso trabalho De De falar Do 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 egresso De tudo Que a gente De tudo Que a gente Acredita O Heitor Também Acredita E assim É Nem palavras De descrever O ser humano Que o Heitor É Na verdade Assim É um irmão Assim Estava com muita Saudade dele Foi até bom Que ele Veio E veio Hoje Também Assim Que Mais A gente Se fala Bastante E Cada vez Mais Assim Vai ser Sempre Importante Ele estar Junto Com a gente Eu acho Que ele Sempre Vai estar Independente De qualquer Coisa Na verdade Hoje O Heitor Faz parte Da família Afroreg Porque Independente Da ONG E audiovisual O Afroreg É uma família O Heitor Hoje É um cara Que faz parte Da família Afroreg Faz parte Da minha vida E assim Hoje Não sei viver Sem você Um abraço Obrigado João Último a falar Sr. William Reis Agradecer a oportunidade Gustavo Obrigado Por estar Homenageando O Heitor E Muito feliz De estar na mesa Com essas pessoas Tão importantes Que estão aqui Hoje Primeiro assim Primeiro falar Que Heitor Eu conheço o Júnior Há 15 anos E a minha relação Com ele É uma relação Muito próxima Você sabe Eu nunca vi ele Falar que ninguém Dobra ele Depois eu tenho Que até conversar Com você um pouco Para saber Como é que você faz Porque Eu tenho 15 anos Eu não consigo Como é que você consegue Você não tem nem dois Tem dois de amizade Não sei Quatro anos Que está com a gente Quatro anos Que está com a gente Cara Eu estava Eu sou um cara Que observa Muitas coisas Sempre estou Em vários momentos Importantes Da vida do Júnior Eu não sei Se eu estava Na primeira vez Ou numa das primeiras Vezes que a gente Foi na Paranódia Eu não sei Se foi a primeira Foi a primeira vez E eu vi o Júnior Se apaixonar Naquele dia lá Porque foi uma conversa Muito legal O Manuel estava A gente falou Sobre política Falando sobre O Egito A gente falou Sobre diversas coisas E era um momento Que a gente estava Passando por Muitas dificuldades Que o Júnior Até A gente teve uma reunião Uns dias atrás Ele falou Que a gente estava Parecendo leproso Ninguém queria ficar Perto da gente E poucas pessoas Quiseram ficar Perto da gente Quiseram abraçar Por mais que o afro Regal de visual Seja uma coisa E a ONG a outra No final É tudo a mesma coisa E o Heitor Quis ficar do nosso lado Então isso já foi Uma primeira impressão Que eu tive do Heitor Naquela conversa Que eu tive com ele Primeiro que E outra coisa também Continuando É que o Júnior Só briga com o que ele gosta Então ele já deve ter Brigado com você Várias vezes O que ele não gosta Ele deixa para lá E uma vez Na sede Quando você É? Caraca Aí está vendo A gente precisa conversar Então Uma das primeiras vezes Que o Heitor Foi na sede E ela foi a base Do Arcanjo Renegado Eu vi o Júnior Falando uma coisa Para ele Que eu vi Que ali virou A chave do Heitor O Júnior chegou E falou Porque o Júnior Não fala por trás Ele fala na frente E ele falou na frente De todo mundo Ele falou Heitor Vamos colorir Esse bagulho aqui Esse bagulho está muito branco Vamos colorir isso aqui Eu tenho certeza Que aquilo ali Aquela frase Que ele falou Teve um impacto em você Assim como teve um impacto Na minha vida Em várias coisas Que ele falou E você coloriu Não só coloriu Como também abraçou Outras causas do Afroreg Como por exemplo A Agência Segunda Chance Que se vocês não conhecem Não sei se todo mundo conhece aqui Mas a Agência Segunda Chance É a primeira agência no mundo De emprego Que trabalha com egressos Para colocar egressos No sistema prisional No mercado de trabalho É uma agência Que a gente enfrenta Muitas dificuldades E são poucas pessoas Que são aliadas A esse projeto E numa vez Que o Luciano Huck Foi na sede do Afroreg O Heitor se emocionou Ao falar do Segunda Chance Então ali eu vi Que você já tinha O DNA do Afroreg Ali com certeza Foi uma coisa Que eu pensei assim Caramba O cara realmente Entendeu o que é O Afroreg E uma coisa Que aí Sacramentou realmente Esse DNA Que você tem Do Afroreg Foi quando a gente Foi naquela mediação Que esteve eu Você, Júnior João Paulo E o nosso querido amigo aqui Ivani dos Santos E ali você teve Um papel primordial Porque a pessoa Que a gente estava ali Tentando fazer uma coisa Quando você não foi Ela citou o exemplo Que você tinha dado para ela Você nem estava ali Então é uma pessoa Que vem de uma outra realidade Uma pessoa que chegou No Afroreg E tem pouco tempo Mas que entendeu de verdade E tem esse DNA Então eu só tenho que agradecer A você A estar não só No Afroreg Audiovisual Mas também na ONG Porque no final As duas coisas São iguais E obrigado aí Por você ser esse parceiro Da vida Por você também Estar do lado do Júnior Nessa nova empreitada Que é muito importante Que eu tenho certeza O Afroreg Audiovisual Indo bem A ONG também vai bem Porque é tudo a mesma coisa Então é isso Obrigado por você ser nosso amigo Obrigado também Por você também ser meu amigo É isso Obrigado William Queria agradecer também A presença Do senhor William Carvalho Vereador Presidente da Câmara de Vereador De Coatis O senhor Luciano Pedro Barbosa Tenente-Coronel Do 27º Batalhão O senhor Joaquim Carneiro Diretor do grupo Afroreg André Ramiro Grande ator Silvio Guindani Diretor do Afroreg Raoni Seixas Diretor de elenco Do Afroreg Bianca Marques Coordenadora de produção Robson Francisco Ator Alex Reis Ator Obrigado a todos Vamos agora assistir Acho que tem um vídeo De dois minutos É isso mesmo Esse cheiro que você está sentindo É do ralo Ana Você sabe por que é tão difícil Encontrar uma atriz Para fazer o velho Porque essa atriz Tem que ter experimentado Uma relação Louca A cena Mas nós não podemos ser definidos Por que o velho Você é infinito mais Do que o velho E infinito mais Do que o mente Pode sugerir Você é muito Mucho maior Do que o velho É me dê um ticket Para O velho É, professor Parece que esse jornal é bem distribuído Todo mundo leu Todo mundo leu Minha ideia Quatro 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 Gostou? Combate, safado Vai tomar mais, hein A gente vai resolver E se enterra Você é maluco, abrindo Não vende maconha Para mim, liga o porra Tira aqui, velho Tira aqui Bora, herói Bora Foi a guerra que me escolheu Essa guerra vive dentro de mim Chegamos agora ao grande momento Da entrega da medalha Tiradentes Um reconhecimento do parlamento fluminense A trajetória profissional E contribuição Ao setor audiovisual Do senhor Heitor Dallia Parabéns, Heitor Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Com a palavra O nosso Ilustríssimo E homenageado Heitor Dallia Bom Primeiro Feliz de ter com a medalha Desde pequeno Que eu não ganho uma Eu era atleta Ganhava medalha Carreguei a tosse olímpica Da minha escola Colégio Nóbrega Peito cheio de medalhas Mas fazia muito tempo Que não ganhava uma É muito bom Obrigado, deputado Obrigado, Júnior Bom Essa medalha Ela resolve um problema grande Na minha vida Que é esse aqui Meu RG Nasci no Rio de Janeiro 18 de janeiro De 1970 Às 3h40 da manhã No Flamengo Mas minha família toda É de Pernambuco E eu meses depois Fui para Pernambuco Com esse RG aqui Na época Certo De o nascimento E eu tinha essa questão Porque Carioca Nasci no Rio Carioca da gema Flamengo Só com sotaque Eu li esse sotaque Pernambucano Então não colava no Recife Falei Eu sou carioca Putz, mas carioca Meio carioca Fajuto Porque com esse sotaque Você é daqui Carioca como? Beleza Então ficava nesse dilema Falava que era carioca Mas era pernambucano Aí depois eu mudei Para São Paulo Com 23 anos Saí do Recife Comecei minha carreira Em São Paulo Tentar a vida Na metrópole Toda a minha trajetória Foi em São Paulo E chegava em São Paulo Com esse mesmo dilema Pernambucano Mais carioca Então era carioca Pernambucano E eu construí Minha vida em São Paulo Estou há 30 anos em São Paulo Então virei paulista Porque minha vida inteira Profissional foi em São Paulo Então sou bem paulista Aliás E eu acho que agora Essa medalha me devolve Aqui ao Rio de Janeiro E toda a experiência que eu tive Junto com o Júnior E com a Florreg Essa experiência que eu tive Nas comunidades do Rio Que me engrandeceu muito Nos últimos anos Me devolve Esse lugar De carioca da Gema Sendo também Pernambucano da Gema E paulista da Gema Então Obrigado aí Por resolver Esse problema No meu RG Bom Essa história A gente vai falar um pouco De como Começou aqui no Rio Essa Essa minha Trajetória Aqui no Rio de Janeiro Está aqui hoje O Aloysio Abrantes Diretor Fui assistente dele No No Copo de Cólera E nessa época Eu me interessei Pela primeira vez Pela Pela questão da segurança Pública do Rio de Janeiro Eu li um livro O livro chamava Cidade de Deus E eu comecei a negociar Os direitos desse livro Com o autor Paulo Lins Para tentar fazer Uma história Sobre o livro E aí eu procurei O Fernando Meirelles Na O2 E a gente articulou E nasceu daí Esse grande filme Que é o Cidade de Deus Que mudou a história Do audiovisual brasileiro E que Retratou Assim Tipo De uma maneira muito intensa A questão Do Rio de Janeiro Da segurança pública Das comunidades Que a gente Tem essa questão Assim Tipo Que é Muito capital Assim Do Brasil Que ela começa Na guerra de Canudos Assim Tipo Onde você teve Esse primeiro embate Assim Tipo Do Estado brasileiro Com uma população De excluídos Que dá na guerra de Canudos Onde quatro expedições Do exército brasileiro São vencidas Até que Canudos É dizimado E lá tinha um negócio Chamado Morro da Favela E aí A partir desse Desse lugar Essas tropas Que lutaram em Canudos Vieram para o Rio de Janeiro E começaram a fundar As favelas do Rio de Janeiro Entendeu? Então essa questão social Da exclusão Que você tinha Ali Já naquele Brasil Assim Tipo Profundo E esse embate Entre Essa população De excluídos E o Estado brasileiro Começa ali Vem para o Rio de Janeiro E continua até hoje Essa guerra particular Que o Rio de Janeiro Trava E que ela é Ela é essencial Até na formação Do país inteiro Porque depois Ela se espalhou Pelo Brasil Mas ela é muito Da nossa formação Como povo E é um assunto Que a gente vai ter Que resolver Em alguma hora Tipo Essa Esse interesse Por essa guerra particular Que o Rio vive Foi abordado Em vários filmes João Moreira Salles Faz notícias Da guerra particular E tal E aí É meu interesse Por isso Eu vi Como o Júnior citou Essa matéria Do marcado para morrer Que eu fiquei Fascinado com a história E falei Olha Isso aqui Podia dar uma história Depois de Cidade de Deus Falei Isso aqui Daria uma história Boa também Entendeu Tipo Eu queria Queria contar a história Mas assim Eu falei Pô Nem vou Porque o cara Está com cinco Seguranças Vou tomar um tiro Se eu for Conheço ninguém Melhor não ir Aí deixei Também não tinha contato Passei um interesse Aí quando O Manuel me procurou Para a gente Conhecer o Júnior Eu fiquei muito feliz Porque era um sonho Que eu tinha De conhecer ele Porque é um cara Que eu já admirava Muito E aí eu vim Para o Rio de Janeiro E a gente começou A nossa história juntos Que é uma história Também de desvendar Essa questão Da segurança pública Do Rio de Janeiro Então assim A gente Fez esse Porque esse dilema Que começa ali Começa ali Na guerra de Canudos Segue até hoje Porque a gente tem Uma força de segurança Do estado do Rio de Janeiro Com a Uma Inglória missão De resolver Tudo o que o estado Não consegue resolver E uma população De excluídos Que vai se manifestar Assim Tipo Até que esteja A sua questão Resolvida Com educação Com dignidade Com respeito Enquanto isso Não se resolver A gente vai ter Esse conflito Não tem jeito Assim Ou a gente Claro que O crime Tem outras motivações Existem em todos lugares Até em países Que são desenvolvidos Mas Nesse nível Que a gente vive Não Assim Então Essa guerra Tão particular Que é do Rio de Janeiro Ela precisa ser encarada Uma hora Por todos nós E assim Tipo E não é uma Uma questão Só da segurança pública Ou dos agentes De segurança pública Do Rio de Janeiro Que fazem um trabalho Às vezes muito bom Às vezes Mais agressivo Do que talvez Seria o adequado Mas assim É uma É uma É uma questão Que está aí Que também não é culpa deles Assim Tipo É uma Alguém que bota Olha Me resolve esse problema aqui Você morre Você mata Não interessa Resolve Faz esse cordão sanitário Aqui para mim Que está tudo certo Entendeu Mas na verdade O problema é todos nós Entendeu E que reflete muito Fortemente Na vida de todo mundo E especialmente Na vida das comunidades Do Rio de Janeiro Que Nesses anos Eu tive Uma Um grande aprendizado Do que é uma comunidade Do que são as pessoas Que moram nessas comunidades E aprendi muito Com essa convivência Que o Júnior me proporcionou Aprendi muitas coisas Aliás Júnior Eu queria te agradecer Aqui Por isso Não por essa medalha Mas por tudo Que você me ofereceu Vou me emocionar Aqui um pouco Mas é isso O que é o que Assim A gente O Seul Sou de Pernambuco Da família de pernambucanos Classe média Como todo mundo E assim Mas tive Apesar de não ser Uma família muito rica Uma família privilegiada Que tive todos os privilégios Do mundo E cheguei onde cheguei Por causa desses privilégios A ótica Que eu sempre trabalhei Inclusive No meu cinema Foi uma ótica A partir desse lugar Uma ótica burguesa Classe média Claro Claro Com Ter sua família De paz Paz de esquerda Comunista Tudo mais Como o meu Amigo aqui Manuel Rangel Como é Manuel aquela frase? O comunista Mais capitalista Que eu conheço Tá gente? Mas Então enfim A partir dessa ótica E acho que com a vivência Do Afroreg O Júlio me ofereceu Uma perspectiva diferente De entender A vibração Que vem das comunidades Do Rio de Janeiro E tirar o centro A gente quer fazer filme Sobre comunidade Sobre favela Sem nunca ter pisado na favela A gente quer falar de bandido Sem saber o que é bandido A gente quer falar de polícia Sem tendo preconceito De polícia Entendeu? Então não dá Entendeu? Assim tipo Então O Júlio me ensinou Muita coisa Assim Quando ele fala Eu faço a minha obra É para o cara que está ali Que vende o cara do Uber Eu estava um dia Com o Tulé Nosso diretor de arte Que fez Cidade de Deus Que fez o Tropa de Elite Que é outro filme Também dessa guerra Particular do Rio de Janeiro E o Padilha falou Eu estava Com o Tulé Mostrando para o Tulé Você sabe Para que o Júlio faz? Ele estava Em uma visita na Vila Cruzeiro Você sabe para que o Júlio faz a série dele? Para aquele cara que está ali Para aquela que está ali Para aquele outro que está ali Não é para Assim tipo E aí o nosso audiovisual brasileiro Assim tipo A gente faz A gente faz Para a gente mesmo Assim tipo É É uma classe É uma classe Elite fazendo para a gente mesmo Assim Sem conhecer o objeto Que a gente está falando De fato Entendeu? E essa foi uma grande mudança De perspectiva Assim No meu trabalho De tentar entender isso E trazer essa vibração Que existe nas favelas Para as telas Essa vibração Que vocês viram aqui Dos meninos aqui Do Afroreg Para as telas Essa vibração Que a gente tem que trazer Porque esse é o nosso povo Nosso país E quando a gente A gente vai fazer um trabalho Relevante Quando a gente trouxer Essa vibração para a tela Que a gente vai refletir O nosso país de verdade E não Um país que não é O nosso país Que não é a nossa identidade Que não é o nosso povo Que não é a nossa cultura Então esse foi um grande aprendizado Que eu tenho E obrigado Júnior Por isso Bom Queria agradecer também Aos meus amigos Que deram palavras bem bonitas Segisto Manuel João William Bom Aí Bom Já estou emocionado aqui Então ferrou Bora Queria Fazer duas dedicatórias finais Aqui para acabar A primeira É Parece difícil Eu queria Dedicar essa homenagem Ao meu primo Breno Silveira Que morreu Uma família Pernambucana A gente é da família Pernambucanos O Breno Fez grandes Filmas Brilhantes No cinema Dos títulos Francisco Agora fez o Dom Um grande diretor De cinema Morreu Em resultado Em resultado De uma complicação Do Covid Durante O nosso Sete do jogo A gente está Firmando o jogo Ele morreu no set Teve um ataque De coração Tipo No set Foi levado Mas tarde demais Meu O Breno O avô dele O Breno Silveira Foi deputado Também aqui do Rio de Janeiro Também Uma luta Pelo estado do Rio Assim Tipo De muitos anos Uma família Também Que esse dilema Pernambucano Carioca Então queria Dedicar a ele Esse Essa medalha Também E por último Eu queria Dedicar Aos meus amigos Do Segundo da chance Valeu Obrigado Obrigado Heitor Imagina Imagina Obrigado Obrigado Heitor Gostaria Antes De encerrar Quebrar um pouquinho O protocolo Aqui Ontem Foi o último Júnior Agradecer Também ao João Foram pessoas Também que participaram Desse mandato Nosso Ontem Foi o último Dia De sessões Aqui no plenário E Se encerra Esse ciclo Que eu comecei Em 2018 Queria só Agradecer Fazer Esse Esse breve Discurso Agradecendo A todos Os funcionários Dessa casa Que eu criei Amizade Que me ensinaram Que a gente Conviveu junto Esses quatro anos Agradecer A todo o meu gabinete Também Produziu Por esse estado Tenho a certeza De estar terminando Uma etapa Da minha vida Heitor Com o dever Com o dever cumprido De prestar O serviço De qualidade Que o nosso mandato Fez para a população Do estado do Rio de Janeiro Foram mais de 16 mil Ofícios Entre comissão De saneamento ambiental Comissão de meio ambiente Na qual presidi Nesses quatro anos Junto com o gabinete Fizemos mais de 140 leis Leis como O doutor Ivanir Vai gostar Tornar São Jorge Padroeiro Do nosso estado Do Rio de Janeiro Leis que proibiram O plano de saúde De limitarem consulta Para crianças Que tem autismo Leis que salvaram Os empregos De 3 mil cedaianos Que são funcionários públicos Que estavam À beira De perder o seu emprego Pós pandemia Num momento difícil Do nosso estado Reativamos Todos os canais De comunicação Que de fato A população Precisa chegar Dentro dessa casa Para falar De denúncias Principalmente Do meio ambiente Que a gente Se não cuidar dele As próximas gerações Dos nossos filhos Meu filho que está aqui O Enzo Não terão um futuro Tão promissor Tão Fizemos o nosso papel Ninguém chega a lugar nenhum Sozinho Eu só tenho a agradecer A cada um e cada uma Que nos ajudaram Nessa trajetória E dizer que Esse ciclo se encerra Mas Desejo sorte A todos Os novos deputados Os colegas que vão ficar Sorte também Ao nosso governador Do estado Que passa por uma missão Difícil de resgatar O estado do Rio de Janeiro Nesse momento Mas eu tenho certeza Que é um homem de Deus E que a gente faça Do parlamento Uma aproximação Cada vez mais Leal e justa Principalmente Para resgatar Quem precisa Nesse estado De novas oportunidades Rio de Janeiro Tem belezas ímpares A gente precisa Resgatar o turismo Precisa fomentar O cinema Como vem sendo feito Pelo Heitor Pelo Júnior Por todos do Afroreg E eu tenho certeza Que dias melhores Virão para todo O estado do Rio de Janeiro Desde que a gente Tenha um pensamento Um só De que somos Todos iguais Que não temos Diferenças Temos que nos ajudar Acho que a gente passa Júnior vai entender bem isso A gente passa por um momento De transição De energias Nessa terra E o que tem que prevalecer É o amor É o amor ao próximo É a vida Nada mais do que isso Eu tenho certeza Que tudo o contrário Não vale de nada Não leva ninguém a nada E eu acho que a gente Tem que pregar o amor Júnior E muito obrigado A todos vocês Obrigado Por estarem aqui hoje E fico muito feliz De estar encerrando Esse ciclo De quatro anos Que a missão De um deputado É fiscalizar Criar leis Mas também homenagear A quem merece E o homenageado É mais do que merecido Nosso querido Heitor Dália Diretor de cinema Muito obrigado a todos E declaro encerrada Essa sessão solene Obrigado